Música Vamos conferir como fica a previsão do tempo para a região sul do país? Como podemos ver aqui nas imagens de satélite, a ausência de nebulosidade, principalmente no interior da região, deve favorecer os trabalhos em campo durante essa semana ainda, porque a tendência não é de chuva volumosa em tempo quente e seco. A chuva deve ocorrer aí nessa semana, principalmente aqui na faixa litorânea. Inclusive, olhando aí para os próximos cinco dias, tendência das chuvas mais volumosas aqui, principalmente aqui na faixa leste, com volumes aí passando de 80 milímetros. No interior da região chove, mas não deve passar aí de 20 a 40 milímetros, não deve aí causar transtornos nos trabalhos em campo, somente aqui na faixa noroeste do Rio Grande do Sul, que até em alguns pontos, essa chuva pode até passar de 70 milímetros. Mas no geral, apesar de não estar tão volumosa que essa chuva na faixa litorânea, ainda fica aí o risco para alagamentos e deslizamentos, porque o solo ainda está muito úmido. Agora, olhando para a temperatura máxima nos próximos dias, tendência de calorão, predominar em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná, nas manchas em amarelo e laranja, porque a máxima fica aí na casa de 30 a 32 graus. De calorão, passando aí de 34 a 35 graus, aí no extremo oeste do Paraná e também aí no norte da região, na qual novamente aí o produtor deve enfrentar problemas em relação aí ao estresse hídrico e também térmico nas lavouras e também a situação que, apesar de ter chuvas aí novamente nos próximos dias, o período quente e úmido deve favorecer aí principalmente o surgimento de doenças fúngicas.